Oi pessoal Muita gente tem me pedido para comentar sobre a distimia Ainda infelizmente muito pouco comentada E por que pouco comentada? Também porque a pessoa que tem a distimia Geralmente não vai atrás de um tratamento Certo? O que é a distimia? A distimia é uma depressão leve É como se fosse uma depressão bem leve e crônica Então a pessoa vai estar o dia inteiro O tempo todo Com uma sensação de cansaço De mal estar emocional e físico Tendo dores físicas, dores no corpo, dores de cabeça Insônia, dores nas costas E esse cansaço muito grande o tempo todo Então o que geralmente acontece, gente É que essas pessoas Ao invés de buscarem uma ajuda na saúde mental Elas acabam procurando a ajuda de um médico De um clínico geral Enfim, fazem um batalhão de exames Porque a queixa principal é esse cansaço Eu costumo imaginar a imagem do distímico Como uma pessoa que está sempre carregando um peso muito grande nas costas Apesar de ter esse peso, ela vai Ela prossegue, ela faz as coisas Mas tudo é muito pesado Ok? No caso da depressão Quando a gente fala de uma depressão já grave A gente tem uma perda total de movimento Depressão é falta de movimento Ok? Então no caso do distímico A gente tem uma apatia frente à vida Certo? No caso do depressivo Ele pode chegar a um grau Aonde realmente ele não consiga sair da cama Coisas simples como tomar um banho Escovar os dentes Se trocar Já são realmente coisas muito impossíveis Ele realmente não consegue É uma falta de energia completa E aí obviamente há a percepção De um quadro emocional grave De uma modificação E há geralmente a busca pela ajuda Ao contrário da distimia Que a pessoa encara como um estilo de vida Um jeitão de ser Então geralmente as pessoas que conhecem o distímico Falam que essa pessoa é uma pessoa mal-humorada É uma pessoa pessimista É uma pessoa que não tem uma energia bacana É uma pessoa que se isola Que não é comunicativa E na verdade essa pessoa está tendo aí sempre uma sensação de incômodo Que é muito desagradável Não precisa chegar a uma depressão grave Então o distímico pode passar a vida toda com esses sintomas Realmente sem a possibilidade de um tratamento Que ajuda muito a pessoa Tratamento com os antidepressivos e a terapia É necessário sempre essas duas combinações E aí pode-se chegar a uma melhora muito grande Mas é preciso sempre que o distímico tenha uma percepção De que ele vai ter que diminuir esse enorme peso Que ele carrega nas costas E como é que ele vai fazer isso? Através de mudanças sociais Ele vai precisar realmente se conscientizar Que ele vai ter que ter uma energia cada dia um pouco maior Mesmo sendo um esforço muito grande É a única forma Quando a gente fala de doenças Onde a pessoa se torna apática e parada Qual é a cura? É provocar o movimento Na depressão também Por que a gente vê pessoas deprimidas E onde o médico fala Olha, caminha, faz exercício Liberação de endorfina De serotonina Porque é o caminhar É o agir É o estar em movimento Que vai fazer com que o depressivo Saia desse quadro Além dos tratamentos Com a medicação e as terapias Certo, gente? Então, a tendência do distímico E do definido Realmente é uma tendência A dormir demais A estar sempre na cama O distímico muitas vezes Ele cochila em cinema Em casa de amigos E muitas vezes é alvo até de gozação por isso Mas na verdade Ele pode ter uma fadiga crônica Que acompanha ele Essa fadiga crônica é um sono Insuportável Que ele carrega com ele o tempo todo É um sono onde ele realmente Não consegue permanecer atento Então, muitas vezes Sem conseguir terminar um filme A distimia Ela é bastante presente E infelizmente Como eu já disse Muito pouco tratada Ok, gente? Então, é isso Eu espero que o áudio hoje esteja melhor Um beijo muito grande pra vocês Até o próximo Um beijo muito grande pra vocês Obrigado.